Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, e eu tô fazendo vídeos semanais, analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us, que é uma das minhas séries favoritas. Eu tava viajando nas duas últimas semanas, mas agora eu já voltei pra casa, tô no meu cenário habitual, e as coisas vão seguir com um pouco mais de calma até o final oficial da série. Se você acompanha os meus vídeos de This Is Us, eu quero te convidar, te pedir, te implorar pra, por favor, se inscrever no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, não custa nada pra vocês, e pra mim significa muito. A gente tá quase chegando aos 44 mil inscritos, então eu ia ficar muito feliz se você que tá aí me vendo pudesse me ajudar a alcançar esse número. O episódio 10 de This Is Us marca o fim da última trilogia do Big 3 de This Is Us, então ao longo da série a gente teve vários momentos em que a gente acompanhava três episódios, cada um focado em um dos três irmãos da família Pearson, tendo seus dilemas, enfrentando suas questões. E essa é a última vez que isso vai acontecer na história da série. Então a gente teve o episódio 8 focado no Kevin, o 9 focado na Kate, e agora a gente tem o 10 focado no Randall, e é sobre esse episódio que a gente vai conversar hoje. Esse é um episódio que focou no Randall e nas questões familiares dele, mas principalmente no relacionamento dele com a Rebecca, com a sua mãe. E foi um episódio muito emocionante, muito mesmo, assim, eu chorei de verdade, fazia já algumas semanas que eu não chorava tanto com This Is Us, chorei de soluçar, porque eu acho que é um episódio que aborda muito a morte da Rebecca, que tá se aproximando, e também relembra muito a morte do Jack. Então são dois grandes traumas dessa família, duas coisas que guiam muito essa família, e foi um episódio que construiu uma narrativa muito, muito, muito emocionante. Uma curiosidade muito interessante que eu queria compartilhar com vocês é que esses três episódios, esses últimos três episódios, tiveram a mão de diferentes formas do elenco principal de This Is Us. Então, o episódio 8, o do Kevin, foi dirigido pelo Milo Ventimiglia, que interpreta o Jack, em This Is Us. O episódio 9, o da Kate, foi co-escrito pela Chrissy Maxx, que interpreta a Kate, e dirigido pela Mandy Moore, que interpreta a Rebecca. E aí, esse décimo episódio, o episódio do Randall, foi dirigido pelo Justin Hartley, que interpreta o Kevin. E eu achei que ele fez um trabalho muito, muito, muito legal de direção. Todos eles, na verdade, porque eles precisam sincronizar as cenas de flashback, porque são as mesmas cenas, só que em momentos diferentes, gravadas também, de formas diferentes. Então, assim, parabéns pra todos os envolvidos, porque eu acho que o trabalho deles foi muito legal aqui. Então, como eu já tinha dito pra vocês em outros momentos, a gente acompanha aqui o Big Three, na piscina pública, que a família frequentava na Pensilvânia, mais ou menos em 1986. E a gente também acompanha eles mais tarde, em aproximadamente 1999, também na piscina pública, revisitando esse lugar. E a gente tem também o presente. E eu sinto que esses três episódios, eles conseguiram amarrar muito bem a infância e a adolescência dos três protagonistas, com quem eles são no presente, e também com quem eles estão prestes a se tornar, a partir dali, pro futuro. Então, apesar de a gente não ter tido grandes informações sobre o futuro nesses episódios, eu sinto que eles amarram muito bem quem os nossos personagens precisam ser pra que a gente veja o futuro deles nos próximos episódios da série. Vamos começar conversando sobre o flashback de 1986. Então, o objetivo daquele verão, o objetivo dos pais, no caso do Jack e da Rebecca, era fazer os três filhos nadarem, aprenderem a nadar. Mas só o Randall dos três conseguiu. A Kate tava com medo de entrar no mar, o Kevin queria fazer mais do que ele conseguia, e a Kate tinha medo de entrar na água. O único que realmente prestou atenção na aula de natação, que se dedicou, foi o Randall. E isso é muito a cara do personagem, sempre foi muito dedicado em tudo que ele se propôs a fazer. E olha que interessante, o episódio 10 começa com a Rebecca falando pro Randall que ela tinha tido vontade, que o desejo dela naquele verão era de que a família toda nadasse junta, de que todo mundo aprendesse a nadar e eles pudessem aproveitar um tempo ali em família na piscina. Mas que tudo bem, talvez isso ficaria pro próximo verão. E o episódio 10 também acaba com o Randall, nesse mesmo dia, dando um jeito, no final do dia, dos seus irmãos entrarem na água, e por consequência também os seus pais. Então, desde 1986, o Randall já estava ali realizando os desejos da Rebecca. A mãe disse que queria que algo acontecesse, isso não aconteceu, e o Randall foi lá e fez isso acontecer. E de novo, esse é um padrão de comportamento que o Randall tem. E é o padrão de comportamento desse episódio. Então, os três episódios da trilogia focaram em padrões de comportamento do Kevin, da Kate e agora do Randall. Coisas que sempre foram intrínsecas a eles, e eles repetiram muito ao longo da vida, e que agora, na verdade, eles precisam quebrar. E o padrão do Randall sempre foi esse. O de ajudar a mãe, o de salvar a mãe, de estar sempre ali fazendo tudo que a mãe precisa que ele faça. E é engraçado, irônico, porque a gente sabe que no presente ele gostaria de poder fazer isso, e ele não pode, porque ele não consegue controlar a doença da mãe dele. Então, a gente também tem o flashback de 1999. No momento em que o Randall e o Kevin estão pulando o muro acerca ali da piscina pública, e a Kate está com medo, travada, ela não quer fazer isso, chega um policial, que está prestes a levar os três para a delegacia por invasão, e também porque o Kevin está com bebida, está bebendo, e ele é menor de idade nos Estados Unidos, em que a maioridade é 21 anos para a bebida. E o Randall conversa com o policial, e o policial acaba decidindo liberar os três, deixar passar. E ao longo do episódio, a gente descobre o que foi que o Randall disse para esse policial. E é um momento muito emocionante, eu chorei rios, baldes, com essa cena, porque a gente vê o Randall dizendo para o policial que eles perderam o pai há dois anos, e que diariamente ele está tentando manter a família dele junta, e que ele também sente muito medo de tudo se quebrar, da família não conseguir seguir em frente depois da morte do pai. E que ele está com medo naquele momento de que se o policial ligar para a mãe dele, buscar os três na delegacia, talvez ela quebre, talvez ela não aguente, ela não consiga lidar com esse desgosto, com essa decepção. Então o policial se comove com a fala do Randall e decide liberar os três. Então de novo, o Randall está ali pensando na mãe dele. E como em vários outros momentos da vida, o Randall também decide carregar um fardo familiar, sozinho. Ele decide poupar os irmãos, poupar a mãe de carregar um fardo ali, que poderia levar a uma situação um pouco mais chata e complicada para eles. Uma outra coisa muito importante que o Randall diz para o policial nesse momento, é que ele não pode ser preso, porque um dia ele vai se tornar presidente, ele não pode ter isso na ficha dele. E guardem essa informação, porque a gente vai conversar sobre ela mais para frente nesse vídeo. E aí, em 1999, eles vão para a lanchonete em que a Kate trabalha, eles vão ali passar um tempo entre irmãos, porque faz tempo que eles não fazem isso. Mas o Randall de novo consegue achar um momento para pegar o telefone, ligar para a mãe, avisar que eles estão bem. E ele também fala para ela encontrar uns cookies com um rostinho feliz que ele tinha comprado para ela, que era uma tradição dos dois na infância. E depois eles falam sobre isso ao longo do episódio também. Já no presente, o Randall está lidando com duas questões. Primeiro, ele está chateado porque a mãe decidiu colocar a Kate como responsável por ela entre os três filhos. E segundo, a Deja também descobre que o Randall tinha dito para o Malik se afastar dela. E o Malik decide terminar com ela, então a Deja fica absolutamente possessa, muito, muito, muito brava com o pai. E essa irritação, essa decepção que ela sente em relação ao pai, fica muito clara e é muito forte na conversa que eles têm. Porque a Deja está lá, jogando na cara do Randall que ele mentiu para ela e tudo mais, e ela vira para ele e fala que não é ele quem deve decidir as coisas da vida dela porque ele não é o pai dela. O Randall diz para ela você é minha filha e a Deja responde não, eu não sou. A Tese e a Anne são as suas filhas. Eu sou só uma garota que você tirou da mãe dela. E essa cena é tão pesada, esse discurso é tão pesado. E assim, é claro que a Deja estava com raiva, ela realmente não quis dizer isso. Porque ela não pensa dessa forma de fato. Mas quando a gente é adolescente, a gente desconta muitas coisas nos nossos pais. A gente nem sempre entende que na maioria das vezes eles estão pensando no nosso bem e no que é melhor para a gente. E a Deja tem essa carta, né, de não ser filha biológica do Randall e da Betty. Então ela acaba usando isso, ela já usou isso em outros momentos, mas aqui ela usa de uma forma muito forte num momento onde talvez o Randall e a Betty acharam que isso já tinha sido superado, que ela não via mais as coisas dessa forma. Mas enfim, com isso a Deja então, de noite, decidiu fugir da cabana da família, no meio da noite. Sabe-se lá Deus como, porque a cabana fica no meio do mato. Eu não sei como ela conseguiu chegar até uma rodoviária para pegar um ônibus e ir para Boston encontrar uma ali que resolver as coisas. O Randall e o restante da família só percebem no dia seguinte. E aí o Randall decide ir atrás dela, de carro, ir até Boston. E a Rebecca, que percebe que o filho também está chateado com ela, decide ir junto e dar um apoio nessa situação. Mas assim que os dois descobrem que a Deja está bem, está em segurança, está em Boston com Malik, a Rebecca sugere que o Randall dê um tempo ali para a Deja resolver a vida dela, um espaço para ela poder lidar com tudo isso. E essa viagem de carro entre eles acaba se tornando uma viagem de conexão mesmo entre o Randall e a Rebecca. Eles lembram muito aqui a conexão especial que eles sempre tiveram desde que o Randall era pequeno. E para isso a gente vê algumas pequenas cenas, uns flashes mesmo do passado. Dos dois lendo juntos, eles falam dos cookies que eles comiam, que são os mesmos cookies que o Randall tinha comprado para a mãe na adolescência. Eles começam a lembrar de várias coisas. E a Rebecca mostra o artigo sobre o Randall que ela guarda na bolsa. E ela diz que ela sempre registra tudo sobre os filhos. E é muito significativo porque o Randall percebe o quanto a mãe dele está se esforçando para lembrar todas essas coisas. Ela está ali, inclusive, registrando todos os momentos deles através de fotos, de selfies, da mesma forma que o Randall tentou fazer no episódio de Ação de Graças, que foi o 7. Então, a Rebecca também está com medo de não lembrar das coisas que importam para ela, dos momentos importantes. E tem uma outra cena que me fez chorar muito nesse episódio, que é o momento em que a Rebecca chama o Randall para jogar dardos com ela no bar e ela fala que eles não precisam tirar a foto disso porque ela vai se lembrar. Ela não vai esquecer daquilo. E, na verdade, ela não tem como saber, né, que ela vai realmente se lembrar. Mas aí ela diz para o Randall e você também vai lembrar. E o que ela quer dizer é mesmo que eu me esqueça, você não vai esquecer. Você vai guardar essa memória no seu coração, mesmo depois que eu já tiver ido embora. Ai, olha, faço mal, juro. Difícil. Durante a noite, os dois vão ali dormir num hotel e o Randall conta para a Rebecca sobre as investidas do senador. Então, tem o senador que vai se aposentar e que quer que o Randall assuma o lugar dele. Ele colocou o Randall na lista de possíveis pessoas que poderiam substituí-lo. E o Randall conversa com a mãe sobre a possibilidade de assumir esse cargo e sobre o medo de tomar uma decisão num momento que é muito incerto para a família. Pensando tanto na família dele que acabou de se mudar e se estabelecer na Filadélfia, como também pensando na doença da mãe. Como tomar uma decisão grande de mudar e deixar todo mundo de novo num momento assim. Mas aí, é inevitável a gente lembrar da cena do episódio 7 de Ação de Graças quando a Rebeca vira para os filhos e fala Eu não quero que vocês se diminuam e diminuam as vidas de vocês por minha causa. Eu quero que vocês vivam, que vocês aproveitem, porque essa doença vai tirar muito da gente, mas não pode tirar mais do que deve. Não são essas as palavras que ela usa, mas é isso que ela quer dizer, né? Então, o Randall começa a pensar muito sobre isso nesse momento, porque Ação de Graças aconteceu no dia anterior ali pra ele. No dia seguinte, rola uma conversa muito importante entre a Rebeca e o Randall antes deles irem de fato pra Boston, onde a Rebeca explica porque ela escolheu a Kate pra cuidar dela se necessário e não o Randall. E é um motivo muito forte. A Rebeca não escolheu o Randall porque o Randall sempre cuidou dela, sempre moveu montanhas, sempre fez tudo por ela, sempre se privou de várias coisas, mudou os seus planos pra não deixar a mãe sozinha, pra ajudar a mãe. E ela sabe que ele moveria montanhas e pararia a vida dele, desistiria das coisas que são importantes pra ele pra garantir que ela estivesse bem. E ela não quer segurar ele pra trás mais, ela não quer que ele continue se sacrificando por ela dessa forma. E ela acredita no caso que a Kate conseguiria equilibrar as coisas melhor do que o Randall. Logo depois disso, a Deja liga pro Randall pedindo pra ele buscá-la e ele vai até Boston e fica claro pra gente que a Deja e o Malik decidiram terminar o relacionamento deles. E a gente tem uma discussão aqui bem breve, mas muito impactante também, sobre a intensidade do primeiro amor. Sobre como um primeiro amor, a primeira vez que você se apaixona, é muito intensa e parece que não existe nada mais importante do que aquilo. Mas os dois conseguem ser maduros o suficiente pra perceber que terminar é o melhor pra eles. E também fica ali uma esperança de que talvez no futuro, quem sabe, eles se encontrem. Não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas os dois aparentemente desejam isso porque eles de fato se amam. Eles não estão terminando por falta de amor. Eles estão terminando porque eles entenderam que a dinâmica do relacionamento dos dois não está funcionando e que eles estão em momentos bem diferentes da vida deles. E quando a Deja volta pro carro, ela pede desculpas pro Randall. Ela diz pra ele, olha, eu não quero ter uma grande conversa sobre isso agora, mas eu quero te pedir desculpas. Eu vou começar a chorar. Você é o meu pai, você é o único pai que eu já conheci na vida. Então me desculpa por ter dito uma coisa que não é verdade. E eu chorei igual uma condenada nesse momento, juro. E eu achei lindo a Rebeca estar ali no carro com eles porque a Rebeca fez pelo Randall praticamente a mesma coisa que o Randall fez pela Deja. Então é um ciclo, a gente tem aqui uma coisa muito significativa acontecendo, uma cena muito significativa onde a Deja de fato reconhece que o Randall é o pai dela da mesma forma que o Randall precisou reconhecer que a Rebeca era a mãe dele apesar da falta de laços sanguíneos. A cena final também mexeu comigo porque a gente vê a Rebeca de volta já na casa dela mexendo nas caixas com recordações e conquistas dos filhos. Não tem uma caixa pra cada filho. Enquanto ela olha isso a montagem do episódio intercala as cenas dos três filhos que refletem as mudanças que esses últimos episódios geraram neles. Então a gente vê o Randall decidindo parar de adiar a reunião com o senador e seguir o caminho dele e ficou bem subentendido aqui que depois do Senado o caminho é a presidência que ele vai de fato investir na sua carreira política e o caminho natural das coisas é se candidatar pro Senado e depois eventualmente tentar um cargo de presidente dos Estados Unidos. Esse é o caminho que a Rebeca inclusive deixa subentendido o que enxerga pra ele. A gente vê também o Kevin voltando pra casa entregando os gêmeos pra Madison e parecendo mais tranquilo e mais em paz com a dinâmica familiar que ele tem com a dinâmica que ele tem com os filhos e com a Madison. E a gente vê a Kate dizendo pro Toby que não tá pronta pra se mudar pra São Francisco se impondo colocando a opinião dela na mesa mesmo que também é muito importante pra personagem. Nessa cena final da Kate conversando ali com o Toby ele também diz pra ela que o Grill a churrasqueira que ele tinha encomendado alguns episódios atrás finalmente chegou lá na casa deles e chegou a tempo da festa de aniversário de casamento da Rebeca e do Miguel. Então é ao redor disso que o próximo episódio o 11 vai girar. O próximo episódio ele se chama Saturday in the Park ou em português Sábado no Parque e vai ser um episódio decisivo pra Kate e pro Toby. A gente vai ver a família se reunindo em Los Angeles pra festa de aniversário de casamento da Rebeca e do Miguel e na promo do episódio a gente viu que o Jack desaparece ele tá chateado porque os pais tão brigando por conta do fato de que a Kate não quer se mudar pra São Francisco e aparentemente ele sai de casa e ele deve estar indo pro parque porque a Kate ensinou o caminho pra ele através da música que ela ensinou pra ele. e a gente sabe que o grill chegou e já vimos que o grill foi o grande motivo pro fim do casamento da Kate e do Toby foi a gota d'água então tudo isso vai rolar no próximo episódio e eu imagino que vai ser um episódio muito pesado. pra finalizar esse vídeo pra finalizar esse vídeo vamos fazer um SOS Desisans bem rapidinho com algumas perguntinhas que eu separei pra responder pra vocês se você tiver uma dúvida sobre Desisans deixe aqui nos comentários e foque em dúvidas se você quiser saber a minha opinião sobre algumas coisas ou as minhas teorias tem um vídeo falando sobre o que eu acho que vai acontecer na real final da série ele vai estar linkado aqui do lado pra vocês assistirem enfim o Pedro perguntou e a pandemia? sinto que foi muito importante nas decisões da temporada passada mas foi esquecida nessa isso foi uma coisa que Grace Anatomy também fez a temporada anterior a 17ª de Grace Anatomy focou muito na pandemia e na 18ª eles decidiram seguir como se a pandemia tivesse acabado e eu acho que Desisans meio que tomou essa decisão ainda mais considerando que nos Estados Unidos o uso de máscaras caiu há muito tempo já desde do ano passado então acho que seria muito difícil continuar mantendo a narrativa da pandemia sem atrapalhar os caminhos que a série precisava seguir pra ser finalizada a Duda perguntou por que a série tem essa variação de direção? por que os atores fazem a direção de alguns episódios? queria saber por curiosidade bom, eu acho que é muito relativo depende de série pra série mas tem algumas séries mais longas que conforme os anos vão passando acabam abrindo oportunidades pros seus atores que também tenham vontade de trabalhar um pouquinho em outras áreas do audiovisual então é como se você tá numa empresa fazendo o seu trabalho e aí surge uma oportunidade que não é exatamente o que você faz normalmente mas você decide abraçar esse desafio pra se desenvolver profissionalmente eu vejo dessa forma normalmente os episódios de séries não são dirigidos sempre pela mesma pessoa tem vários diretores cada episódio é dirigido por uma pessoa então vários atores Judas Is Us já dirigiram vários episódios ao longo da série por último a Priscila me perguntou quais são as minhas expectativas pro restante da série e quais temas eu acho que deveriam surgir nessa reta final então assim o próximo episódio como eu já falei vai ser Kate e Toby e o décimo segundo também porque o décimo segundo vai ser chamado Katobi que é o nome do chip entre a Kate e o Toby depois a gente vai ter aparentemente dois episódios focados em casamentos talvez a gente comece a ver um pouquinho do casamento da Kate e do Phillip no futuro isso precisa aparecer logo temos um episódio intitulado Miguel que eu acho que vai abordar a relação do Miguel e da Rebecca então essas são coisas que pra mim precisam muito aparecer aqui eu ainda quero ver um episódio dedicado ao Kevin resolvendo a vida amorosa dele pra onde essa vida amorosa dele vai e também algo focado no Randall seguindo sua carreira política então tudo que eu quero agora tem muita relação com o futuro tirando eu acho o fim do casamento da Kate e do Toby e a explicação do casamento entre a Rebecca e o Miguel então tirando essas duas coisas que pra mim são muito importantes e precisam aparecer o restante tem bastante a ver com o futuro acho que é isso que eu quero que seja abordado nessa reta final faltam oito episódios oficialmente temos oito semanas dois meses até o fim de Desisãs e vamos estar aqui comentando tudo semanalmente como sempre obrigada por terem ficado até o final um beijo grande e a gente se vê na quinta-feira que vem e aí